Com a aproximação do dia das eleições, os servidores do Tribunal Regional Eleitoral, incluindo o presidente Sebastião Ribeiro Martins, vivem dias intensos. À medida que entramos na reta final do processo eleitoral, o trabalho se intensifica e o tempo se torna precioso. Faltando apenas 10 dias para o pleito, o presidente nos recebe para falar sobre os desafios e as expectativas dessa fase crucial. Quero agradecer aqui ao desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, Sebastião Ribeiro Martins, por nos receber hoje para falar sobre o papel, como a justiça eleitoral vai agir nesses últimos dias que antecedem o pleito. Boa tarde, desembargador, presidente. Obrigada por nos receber. Boa tarde, Saúde. Nós estamos na reta final das eleições, dia 6 de outubro, próximo, para ter eleições no Estado do Piauí nos 224 municípios. Então, o Tribunal Eleitoral está preparado. Nós estamos observando rigorosamente um cronograma de todo o processo eleitoral. Atualmente, estamos apreciando, no Tribunal, alguns recursos de registro de candidaturas. E estamos agora na fase da geração de mídia. Geração de mídia e depois a inserção em cada urna eleitoral. Como a justiça eleitoral se prepara para esses últimos dias, em termos de desafio, ações, além dessas que o senhor acabou de falar? É preciso destacar que as eleições são eleições municipais. Então, as eleições, elas são efetivamente realizadas pelos juízes eleitorais em cada zona eleitoral. Então, em cada zona, uma zona é composta, um município ou mais município. Temos um juiz eleitoral, um promotor eleitoral, que fiscaliza todo o processo eleitoral. Nós vivemos numa democracia em que os candidatos devem, nesse momento, fazer suas caminhadas, seus comícios, para mostrar à população o seu projeto de governo. O que não pode, por exemplo, é atacar a honra dos adversários, por exemplo. A gente tem visto, em nível nacional, acontecendo exatamente isso. O que acaba sendo um péssimo exemplo, principalmente vindo de uma campanha como a de São Paulo, a maior cidade da América Latina. O senhor tem observado que isso pode gerar um efeito dominó tanto nos candidatos aqui, no nosso Piauí, como também entre os eleitores? É um mau exemplo que pode ser seguido? É, essa é uma grande preocupação com relação à violência política, né? Nós temos uma violência política, pode ser verbal, mas até, de fato, as vias de fato, como aconteceu lá no estado de São Paulo, dentro do estúdio de televisão, durante o debate. É, realmente, é bastante lamentável que esse fato aconteça, porque nós vivemos numa democracia e o papel de cada partido político é exatamente aprimorar esse processo democrático e não partir para a baixaria, para ofensas pessoais e até agressões físicas. Pois é, inclusive, a TV Antena 10 realiza, neste sábado, dia 28, um debate com os candidatos da Prefeitura de Teresina. Bem nessa reta final, como é que o senhor observa esse papel importante da TV e do debate, que abre esse espaço em um horário nobre, justamente para que os candidatos possam apresentar as propostas ao eleitor? Bom, a imprensa tem um papel muito importante, fundamental, muito relevante para a democracia, porque a imprensa cabe informar a população e também, além de informar, cabe mostrar aquelas informações falsas, as fake news. E, por exemplo, o debate que é promovido pelas TVs, pelas emissoras de rádio, são muito importantes para esse aprimoramento da nossa democracia. Presidente, o Tribunal Superior Eleitoral autorizou a vinda de tropas federais para 170 municípios piauienses. Qual vai ser o papel desses militares, uma vez que a gente sabe que aqui no Estado também temos o reforço da Polícia Militar durante o ponto? É, durante as eleições nós vamos ter a presença, em primeiro lugar, da Polícia Militar do Estado do Piauí, que é daqui do Estado do Piauí, que conhece a nossa realidade. Temos também a Polícia Rodoviária Federal, a própria Polícia Federal, que vai atuar em 10 municípios do Estado do Piauí, e agora um grande reforço a pedido dos próprios juízes. Foram os juízes eleitorais do Piauí que solicitaram ao TRE esse reforço das tropas federais. E o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a requisição para 170 municípios. Agora o TSE já comunicou ao Ministério da Defesa e o Ministro da Defesa comunica a 10ª Região Militar. Daí, imediatamente, as tropas chegarão aqui em Teresina, vindo do Estado do Ceará, do Maranhão, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte. Vem um grande contingente, já porque, como você falou, são 170 municípios. As forças federais, a Polícia Militar, ficará a 100 metros do local de votação da urna eletrônica. Se for chamado pelo presidente da sessão, ou se houver um tumulto, compra de voto, por exemplo, boca de urna, aí se as forças federais irão atuar e prender em flagrante quem desagatar a justiça eleitoral, a ordem do promotor, do juiz e dos próprios policiais militares. Presidente, e no dia da votação? Uma expectativa muito grande em relação à apuração dos votos. Essa eleição tem alguma característica importante que leve com que a gente tenha um resultado de quem vai ser o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores num tempo mais rápido? Nós temos aqui no TRE a Secretaria da Informação, a Secretaria de Informática, da Tecnologia da Informação. A previsão nossa termina às 17 horas, mas ainda tem a fila por volta de 18 horas. Então, a previsão é de três horas, praticamente, o Tribunal Eleitoral já poderá divulgar praticamente 90% do resultado. O que pode dificultar é, na zona rural, por exemplo, uma urna na região de Santa Filomena. Nós temos urnas eletrônicas a 100 quilômetros da cidade de Santa Filomena. Mas após a votação, lá vai ter um ponto de transmissão. Então, esse ponto de transmissão entra direto nos computadores do TSE. É tudo automático, né? Nós estamos esperando que essa nossa previsão, praticamente, dentro de três horas, já teremos resultados de praticamente 99%. Ali por volta de 8 da noite, portanto, né? Exatamente. Por volta de 8, 8 e meia da noite, até, nós já teremos os primeiros resultados. A urna eletrônica, é bom que se diga, ela não é interligada com a internet. Então, ela tem uma bateria, né? Após a votação, quando o presidente encerra a sessão, eles pedem um boletim de urna, colocam o boletim de urna na sessão e pegam a mídia, que é o resultado. É tipo um cartão. Tipo um cartão, tipo um pendrive. Então, passará o coordenador daquela sessão, pega e leva ao ponto de transmissão. Se for na cidade, vai, logicamente, leva ao cartório eleitoral. Lá, o cartório transmite imediatamente para os computadores do TCE. São supercomputadores em todo o Brasil e, automaticamente, o resultado já sai aqui no TRE e em todo o município. Presidente, no dia da votação, não é permitido, por exemplo, entrar com o celular ali no local da votação. Por que essa medida? Na verdade, o celular, você pode estar no seu celular, o seu é título, né? Então, o é título, quem tem biometria, você pode votar com o celular. Eu vou lá, abro o meu é título, mostro para o presidente, apresenta. Agora, na hora de dirigir a cabine, é proibido. Ele deixa com o mesário o celular, ele identifica, dá foto dele, aí ele vai. Agora, no momento do voto, ele não pode filmar, não pode tirar fotografia, porque o voto é secreto. Ele não pode. Para garantir mesmo o sigilo. Para garantir o sigilo do voto e para garantir a democracia. Excelentes esses posicionamentos. Acredito que quem está em casa realmente entendeu, entendeu a importância, a forma como a justiça eleitoral tem trabalhado. E eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, uma mensagem para os nossos eleitores. São mais de 2 milhões aqui no Piauí. 224 municípios, um estado enorme com características. Uma mensagem, então, para o nosso eleitor. Bom, as eleições, senhor, é um processo democrático. Então, é o dia da democracia. Então, eu conclamo a todos os eleitores do estado do Piauí, do 224 municípios, que compareçam lá na cabine eletrônica e votem de forma livre e consciente. Escolha bem os seus candidatos, a vereadora, a prefeita municipal. A justiça eleitoral vai garantir a ordem e a tranquilidade. E, acima de tudo, vai assegurar o livre exercício do voto. Que isso é democracia. Nós somos mais de 2 milhões e 684 mil eleitores no estado do Piauí. O meu apelo é que todos compareçam, porque quanto maior a participação do cidadão, melhor terá a legitimidade do prefeito eleito em cada cidade, em cada município. Agradecer demais ao presidente por ter recebido a nossa equipe. A gente conversou sobre a importância desse momento do voto, trazendo, inclusive, informações para você aí de casa sobre o momento do voto. Ali no finalzinho ele falou, não pode entrar com o celular na cabine. Você pode levar o celular para apresentar o seu título digital do aplicativo. É título, que é o que eu faço. Nem sei onde é que anda meu...